Moradores de Peruíbe estão assustados com o aumento de acidentes na rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Em uma semana foram três acidentes seguidos de acordo com os moradores. E a Marcela Pierotti foi até lá para ver o que está acontecendo, né? Marcela, mais uma vez, muito bom dia para você. Tem alguma explicação para o aumento de acidentes na rodovia aí pertinho de Peruíbe? E o estudo de erosão das praias de São Vicente continua nesta semana. Para que sejam feitas medições, vários trechos vão ser interditados de hoje até sexta-feira. Vamos até lá, então, ao vivo? Com a Nina Barbosa, ela está lá em São Vicente. Oi, Nina, mais uma vez, muito bom dia para você. Como é que vai ser essa medição aí na faixa de areia das praias? Oi, Tati. Bom, vamos para a Praia Grande agora, porque também tem drone voando por lá, só que lá é para combater as invasões de áreas de preservação ambiental. O Matheus Cross está acompanhando esse trabalho. Matheus, bom dia para você. Bom, com drones já está sendo feito esse trabalho aí com mapeamento já há algum tempo. Como é que funciona? Tem algum balanço? Conta para a gente. E a gente vai começar a festa da Padroeira de Santos. No próximo sábado, a imagem de Nossa Senhora do Monte Serra desce o morro. E como acontece todos os anos, é feita uma preparação com a limpeza dos nichos, que são aqueles quadros, né, com imagens da Via Sacra, que ficam ao longo da escadaria. A Luciana Moledas vai mostrar para a gente, ela está acompanhando essa limpeza. Oi, Luciana. Mais uma vez, uma ótima tarde para você. Quando esse trabalho de limpeza ficar pronto, porque ele é minucioso, né, não é fácil, não. Oi, Tati. Agora com uma educadora financeira, a Dina Pratius. Olá, Dina. Seja muito bem-vinda ao Vivo Conosco aqui no JT1. É um prazer tê-la aqui. Olá, boa tarde. Obrigada. Dina, eu vou começar falando, então, do valor do Auxílio Brasil, né, que aumenta em 50%. Isso vai garantir um alívio no pagamento das contas e o empréstimo consignado, ele aumenta esse valor. Mas quando que isso vale a pena, não vale a pena? Explica para o pessoal de casa. É, então... Agora imagine você morar a 30 quilômetros do centro da cidade e ter como único caminho para a estrada, para ir fazer compra, para ir no médico, para qualquer outro serviço que você precise. E o pior, essa estrada, estar num péssimo estado de conservação que dificulta a entrada e a saída. Essa é a situação dos moradores de um quilombo em registro. Vamos até lá, então, ao Vivo, com a Dione Guerra. Oi, Dione. Uma ótima tarde para você. O que está acontecendo com essa estrada que não recebe manutenção aí para facilitar a vida do povo? Olá, Tatiana.